Música Em nem lima mate e a fula em fevereiro, né? Tamba caso dengue Tu ir dados com esse cuidado, saúde primária e a fula em zaneiro no fevereiro, né? Regista caso dengue a mutu catos ratresin, use facilidade saudisira e a território nacional, use número, né? Na em lima la convida. Portavoz Ministério Saúde avisa para a comunidade e a território nacional a tu cuidado ambiente. Tamba moras dengue perigo vai emenevida. De janeiro e fevereiro, né? Total dengue neve maíra, né? 460. Um patrato senampulo, caso, use janeiro e fevereiro. O total mate a mutu lima. Nafatim, agora é tempo uran, tem que cuidar uan. Agora é tempo uran. Tinan tinan ita enfrenta a situação nidane, né? Agora é tempo uran. Rodado sidane, ita belegalo alerta boina na manuto para cuidado. Cuidado ita ni ambiente, ambiente humanian, ambiente humanian. Ilu ita tem que hala ação, hanessan hamaran rora o vaso ai fun a serne, que dejer que a besire va akumule, né? Tengke hamaran tia, hodi, susu clavele tulu, né? Tams suku ira tulu, né? Naran aí, aí desa jebti. Nhiá gosto, tataimha é lorban dita. Nemos, khamos tanki, bidón, serne, tenki, khamos, lorran. Depois, a coia, o halote, a roda, a calena, a plastique, o halote. Quando o tempo dá mais, o B acumula, o Sosuk vai todo o ano. E depois, a proteção, o Sosuk não gosta de tratar, o Loro. A proteção, o Loro tem que utilizar muscateiro para ir descansar, o Loro, ou utilizar repelente, o Sosuk não dá, todo o Loro. Quer dizer que o Sosuk aplique, o Loro, depois o Loro. E depois, a ropa não vai liminar, o que é o Loro. E as medidas preventivas não tem que fazer para ouvir o Loro. E as medidas preventivas não tem que fazer para ouvir o Loro.